Por que a maioria das turbinas a vapor tem esse tipo de roda no primeiro estágio? Qual é o nome dela? Como ela funciona e quais as características desse tipo de roda em turbinas a vapor? Hoje eu vou tentar te explicar isso. Seja bem-vindo ao canal Turbivap, o canal da turbina a vapor. Se você não me conhece, meu nome é Ronaldo Peixe. Criei esse canal para compartilhar assuntos relacionados com turbinas a vapor. Se você se interessa pelo assunto, se inscreva no canal aqui embaixo, cadastre seu e-mail, deixe sua crítica, sugestão, elogio, que eu já volto. Parson's Curse e Raton tinham o mesmo objetivo. Utilizar em turbinas a energia do vapor em alta temperatura e pressão, procurando minimizar desvantagens de uma velocidade de rotação muito alta. Eu recomendo que se você ainda não viu o último vídeo que eu publiquei sobre os tipos de turbinas a vapor de ação e reação, que você assista para que faça mais sentido esse conteúdo de hoje. Vou deixar aqui em cima o card, volta lá e dá uma conferida. Os estágios de velocidade comuns usados nas turbinas a vapor até hoje ainda são esses tipos de estágios, o Kurtz, conhecido como estágio de velocidade, ou estágios Raton, conhecido como estágio de pressão. Eu vou falar então sobre eles, começando hoje pelo estágio Kurtz. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o estágio Raton. O estágio Kurtz combina os princípios das turbinas Parsons e de Laval, ou seja, uma velocidade inicial comparativamente alta é dada ao vapor por meio da expansão e um expansor, como nas turbinas de Laval e como nas turbinas de Parsons. Essa velocidade é absorvida pela ação sucessiva de um conjunto de paletas fixas e móveis. Com essa diferença, que enquanto nas turbinas de Parsons existe uma diferença na pressão entre os dois lados da roda, para induzir o fluxo para uma expansão contínua do vapor, no estágio Kurtz, as rodas são usadas simplesmente para absorver a velocidade ou o momento já gerado pela expansão no expansor. O estágio Kurtz foi projetado para ser de máxima potência, extraindo uma grande quantidade de energia do vapor. Em um estágio de velocidade tipo Kurtz, é possível aproveitar o grande salto de talpia, embora com algum prejuízo de eficiência. O estágio Kurtz também tem as aplicações características. Ele é muito usado em turbinas de simples estágio, com baixa potência, obtendo turbinas mais compactas, de menor custo, porém com menos eficiência. E o estágio Kurtz também é muito usado em primeiro estágio de máquinas de grande potência, que normalmente recebem vapor de alta pressão e temperatura. Então é vantajoso para o projeto de uma máquina térmica, como uma turbina a vapor, que o vapor logo no primeiro estágio sobe uma grande queda de talpia. Isso tem a vantagem de permitir uma maior queda de pressão em cada estágio e consequentemente menos estágios são necessários, resultando em uma turbina menor, mais curta, para uma determinada queda de pressão. Como que funciona um estágio Kurtz? Quando o vapor principal entra na turbina com alta temperatura e pressão, ele passa primeiro pelo expansor, na placa expansora. A velocidade do vapor no bloco, quando o expansor aumenta, diminui a pressão à medida que o vapor passa por esses expansores. Em uma turbina de ação, a única vez que ocorre a queda de pressão é quando o vapor passa através do pico expansor. Depois que o vapor passa pelos expansores, ele passa pela primeira fileira de palhetas móveis que estão em movimento. Nessa primeira fileira, o trabalho mecânico é extraído do vapor, causando a queda de velocidade. Depois de passar por essa primeira fileira de roda, o vapor passa pelas palhetas fixas. O único objetivo das palhetas fixas é somente redirecionar o vapor da primeira fileira para a segunda fileira de palhetas da roda. Nas turbinas de ação, as placas de palhetas fixas não afetam a pressão ou a velocidade do vapor que passa por elas. Depois que sai das palhetas fixas, o vapor passa pela outra fileira de palhetas móveis. Nessa configuração de expansor, seguido por um conjunto de palhetas móveis, palhetas fixas, palhetas móveis novamente, compõe um único estágio, o estágio Kertz. O emprego desse estágio ocasiona a grande perda de pressão e de temperatura do vapor, permitindo o uso de materiais mais leves e baratos nos estágios sequenciais de uma turbina a vapor, como os estágios Raton. Assim como turbina mais curtas e menores. Do que o estágio Kertz é o primeiro estágio de turbinas múltiplos estágios e de grandes potências? Respondendo a essa pergunta que eu abri esse vídeo, como os estágios Kertz reduzem significativamente a pressão e a temperatura do vapor com uma grande extração de trabalho por estágio, uma configuração comum nas turbinas a vapor é aplicar logo na entrada, na alta pressão das turbinas, ou seja, na admissão, um ou mais estágios Kertz seguindo o de estágio Raton. Agora fez sentido? Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essa explicação. Se esse conteúdo ajudou você, fez sentido, deixa aí aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa um feedback aí para eu saber o que melhorar. Um abraço e até a próxima.